Gente, vamos contar a história do Pingo, mais um, olha que a gente já está trazendo vários e vários casos de animais que fugiram durante o Natal e o Ano Novo por causa dos fogos de artifício. Dessa vez é o Pingo, tutora procura cachorro que fugiu em Pintangueira, São Paulo, após se assustar com fogos de artifício no Ano Novo. Milena Regina estava com o Pingo há menos de um mês, animal correu quando ouviu barulho de explosões no dia 31 de dezembro e não foi mais isso. O que é que ela diz? Ela falou assim que esse dia inteiro o Pingo ficou muito assustado, ele estava com dificuldade de prestar atenção, não queria ir no colo de ninguém, estava sempre correndo. Por quê? Porque nesse dia inteiro, provavelmente, fogos o dia inteiro nas ruas, bomba nas ruas, fogos de artifício. Então o Pingo ficou muito assustado e ele estava assustado o dia inteiro. O que é que acontece? Em um determinado momento durante esse dia, por volta das nove e meia da noite, de novo aquela quantidade de fogos, bomba, o Pingo saiu correndo e a Milena foi atrás. Mas como ela falou, ela mora numa rua escura, não tem muitas casas, ela saiu atrás do Pingo e não achou. E eles ficaram procurando, procurando, na virada do ano, gente, procurando e nada do Pingo. Ela falou que ficou procurando o Pingo até duas horas da manhã e só parou pra descansar, pra comer, mas não encontrou o Pingo. E desde então o Pingo não apareceu mais, né? Então ela está no desespero agora, né? Porque ela estava com o cachorro há pouco tempo. O cachorro provavelmente ficou assustado, não conhece muito o local, né? Porque aqui eu tenho um cachorro que eu tive que resgatar porque a vizinha abandonou, mas ele já morava aqui na rua. Então ele sai e às vezes ele desce, ele volta pra casa, mas ele vai até certo ponto. Provavelmente o Pingo não conhece a rua, não conhece o bairro, não tinha costume de ficar solto por ali. Então quando ele se assustou, ficou desorientado, né? E não sabia pra onde voltar, porque não sabe, ainda não teve tempo de decorar onde morava, né? E os veterinários já explicaram várias e várias vezes que o ouvido do cachorro é extremamente sensível a barulho, principalmente a fogos. Eles ficam extremamente atordoados, né? A Milena, dona do Pingo, continua procurando ele, tem divulgado nas redes sociais, mas até agora nada, né? Então se você viu um cachorro parecido com o Pingo nessa região, entra em contato com a Milena, né? E como eu disse pra vocês, vários casos estão acontecendo. Gente, do Natal ao Ano Novo e nos primeiros dias do ano, muita gente pedindo pra gente divulgar animais que foram perdidos ou fugiram durante os fogos, né? E a gente sempre, agora assim, né? Tem que se preparar agora melhor pro próximo fim de ano, porque infelizmente os animais ficam muito assustados. Eu passei aqui um perrengue com a minha gata aqui, que ela ficou muito assustada, ela fica muito assustada. Então os animais sofrem. E em muitas cidades tem lei proibindo que solte fogos, mas as leis não são respeitadas porque não tem fiscalização. Então, vamos lá.